Música Vem agora Senhor a todos Amém Glória a Deus Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos Capítulo de número 16 Evangelho de Marcos Capítulo 16 Amém Nós vamos ver a partir do versículo 9 Marcos 16 A partir do versículo 9 Amém Marcos 16,9 diz assim E Jesus tendo ressuscitado E depois manifestou-se em outra forma A dois deles Que iam de caminho para o campo E indo estes Anunciaram-nos Anunciaram-no aos outros Mas nem ainda estes creeram Finalmente Apareceu aos onze E estando eles assentados E lançou-lhes em rosto A sua incredulidade E dureza de coração Por não haver imprido Nos que o tinham visto já ressuscitado E disse-lhes Estão curados Ora O Senhor depois De lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se À direita de Deus E eles tendo partido Pregaram por todas as partes Operando com eles o Senhor E confirmando a palavra Com os sinais que se seguiam Amém Senhor nosso Deus Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Pai Pela adoção Pela fé Por meio no nome do Seu Filho Nós te agradecemos Senhor Porque sabemos que sem Ti Nós nada podemos Nada fazemos Nada temos Deus todos nós estamos aqui Não para ouvir Sabedoria humana Muito menos para ouvir Senhor conhecimento humano Ou letra que mata Todos nós aqui Estamos ansiosos Ou pelo menos a maioria de nós Estamos ansiosos Pela Tua palavra E aquele que não estiver Senhor Que o Teu Espírito agora Trabalhe E torne este coração Que está tão sedento E que ele descubra Que está sedento Para que abra-o Para a Sua palavra Em nome de Jesus Fala conosco Fala conosco o Senhor De maneira Não poderosa Ou especial Porque a Tua voz Já é poderosa A Tua voz Já é especial Quando o Senhor fala Sempre é poderoso Sempre é especial Mas fala conosco De maneira Senhor Que os nossos corações De pecador De que os nossos corações Senhor Dão maus Tantas vezes Inclinados para o mal Que esses corações Possam discernir Pelo Teu Espírito A Tua palavra E que nós passamos O Senhor Aplicado Em nosso coração Com remediante A operação Do Espírito Em nome de Jesus Cristo E fala conosco Apesar de mim Senhor Porque Tu sabes Que eu sou pecador Eu não mereço estar aqui Tu sabes Senhor De todos aqueles motivos Que Tu terias Para me fulminar Todos os dias Da minha vida Pelos meus pecados Mas pela Tua misericórdia Eu estou aqui Então é a Tua misericórdia Que eu tenho que me levar A pregar a Tua palavra Hoje Em nome de Jesus Fala com todos nós Para a glória do Teu nome Para a glória do Teu nome Pai Do Teu nome Que o Teu nome Seja glorificado Para a glória do Teu nome Fala conosco Em nome de Jesus Amém Amém Bom A gente está diante aqui Do texto Onde Jesus Ressuscita É ressuscitado Pelo poder Do Espírito Santo E Ele aparece A algumas pessoas E isso A descrição do texto Aparece no versículo 9 Nos diz Que Ele ressuscitou Na manhã No primeiro dia da semana E apareceu o primeiro A Maria Madalena Da qual Tinha expulsado Sete demônios Daí nós já podemos Inferir uma coisa Muito importante Eu vou falar Apesar de ser Quase óbvio Mas eu vou Escutando Nenhum de nós Tem capacidade Em nós mesmos Para ir procurar Jesus Nenhum de nós Tem capacidade Em nós mesmos Para Com o nosso coração Caído Com o nosso coração Depravado Pela depravação humana Se você tiver dúvida Se você tiver dúvida E ouviu Viu claramente Isso não foi por emoção Mas foi pela fé Acabaram de ver Acabaram de ver O corpo dele Despedaçado Acabaram de ver O corpo dele Desfigurado O seu sangue Todo foi vertido A ponto daquela lança Perfurada Do seu lado E encontrar E encontrar água Misturada com sangue E o fenômeno médico Encontrado Agora vamos esquecer o nome Mas quando o coração Explode dentro do peito Isso acaba acontecendo E De repente Uma mulher De reputação duvidosa Diz a história De alguns historiadores Que era prostituta Aqui a Bíblia está dizendo Maria Madalena Da qual tinha expulsado Sete demônios Nem todos os historiadores Concordam De que ela era prostituta Mas era uma pecadora Então uma mulher Por já ser mulher Naquela época De De Crédito De duvidoso As pessoas Não acreditavam Muito no que ela falava E ela saiu contando Para todo mundo Daquilo que Ela viu E da experiência Que Cristo Deu a ela E o que ela chamava Atenção para isso O verso 9 E o verso 10 É a aplicação Do verso 15 O texto precisa fluir A Bíblia explica-se por si mesmo Por si mesmo Deixa o texto fluir E você vai ver Que o que Cristo diz No verso 16 O envio dele Foi aplicado Por Maria Madalena No verso 9 E 10 Ela viu Ela teve Experiência Com ele Experiência Do novo nascimento A experiência Do Jesus Ressuscitado De porque ele Ressuscitou Nós ressuscitamos Com ele E ela Não pôde Conter-se Ela não foi Entrar em casa Colocar o joelho No chão E orar Naquela hora Ela não foi Ajuntar Uma igreja E criar a igreja Do Jesus Ressuscitado Naquela hora Ela não foi Reunir pessoas Dentro de um lugar Fechado Naquela hora A Bíblia diz E partindo ela No versículo 10 Anunciou Aqueles que tinham Estado com ele Os quais estavam Tristes E chorando Então ela saiu Para dizer A todos aqueles Que estavam Tristes Por causa Da morte De Cristo Que ele tinha Ressuscitado A Bíblia diz Que certa vez Uma das igrejas Que Paulo Apostolava Tinham pessoas Pregando De que não havia Ressurreição E Paulo diz Se Cristo não Ressuscitou É vã A nossa fé A ressurreição De Cristo É É o A pré É o pré-término Da obra da graça Porque Ele então vai ficar Uns dias na terra E vai ser recebido No céu E vai apresentar No céu O sacrifício De uma vez por todas Que ele fez Aqui na terra E vai se centrar A direita De Deus Onde ele está Até agora Então Ela saiu E foi dizer A todas aquelas Pessoas que ela conhecia Que tinham estado Com Cristo Os discípulos de Cristo Aqueles a quem Cristo tinha Revelado A si mesmo E aí Cristo vai ampliar O que essa mulher fez Ele vai fazer De uma maneira A nos colocar Dentro do escopo Desse índice Porque você e eu Não somos judeus Você é um judeu? Mariana é judeu? Tem várias Não tem nenhum judeu Então Quando ele diz Que tipo Todo mundo Ele está dizendo Não importa Se é judeu Ou se é gentil Mas vamos continuar E ouvindo eles Que viviam Ou seja Que tinham ressuscitado E que tinham sido Visto por ela Não veio Uma das primeiras Coisas que acontece Bloqueando Muitas vezes O nosso ânimo De levar a palavra De Deus Às boas Novas do Evangelho É de que A maioria das pessoas Ou pelo menos As primeiras pessoas Para as quais A gente vai pregar Não vão acreditar Não vão acreditar Vai parecer Que a gente está falando Para uma pedra E isso muitas vezes Nos desanima Isso muitas vezes Nos deixa Chateados Porque a gente vai A gente prega A gente sabe Que tem a verdade E a pessoa não dá rio Não acredita Naquilo E Jesus Manifesta-se Aqueles homens A Bíblia diz No verso 12 E depois manifestou-se De outra forma Dois gredes Que iam de caminho Para o campo Então Outra lição Nós tiramos aqui A aplicação Do verso 9 Do verso 16 Perdão Está exemplificada Desde o verso 9 Aí agora Esses mesmos homens Que tinham ouvido De Maria E não De repente Estão andando E Jesus Aparece A noite O que você aprende Com isso? O que eu aprendo Com isso? A pessoa pode Não ter dado a mínima Para você Na hora que você falou Mas um dia Principalmente Se for a vontade De Deus Salvar aquela pessoa Se tiver alguém Orando por ela Intercedendo por ela Se você não esqueceu dela E continua orando Intercedendo pela semente De Deus Que você lançou A qualquer momento Aquilo que você pregou Talvez até Cinco anos atrás Cinco meses atrás Um ano atrás Tempos atrás Ela vai estar andando E Cristo De outra forma De outra maneira De uma maneira Diferente Da qual Você pregou Mas é o mesmo Cristo Aparece Então Deus nos manda Levar a semente Conformados são os pés Que nos que anunciam As boas novas Pregai o Evangelho A tempo E fora de tempo Lança a semente De manhã E de tarde também Porque você não sabe Se a de de manhã Ou a de de tarde Que vai terminar Trabalhe o tempo todo Pregue a palavra de Deus Anuncie o Evangelho Sempre Em todo o tempo E confie em uma coisa Não é o seu poder De persuasão Não é o meu poder De persuasão Porque nós não temos Absolutamente nenhum Quem está tentando Usar isso aí Que está usando retórica Que está usando oratória E vai se ver com Deus Porque está mexendo No sentimento das pessoas E produz sabe o que? Um monte de gente Que levanta a mão Diz que é cristão Você vai procurar Três vezes depois Está fora da igreja Porque nunca conheceu o Cristo E nós sabemos que somos Como vimos aqui No treinamento do evangelismo Somos a menor parte Da situação Maria Magdalena Maria Magdalena já tinha visto A Cristo O trabalho com ela Estava completo Ela já tinha nascido De novo Qual era Qual eram os personagens Principais agora? Cristo E aqueles a quem Cristo queria alcançar E a minha pergunta é Quem Cristo Quer alcançar Na sua rede De relacionamento Eu não estou falando Da rede De relacionamento Na internet Na sua rede De relacionamento No geral Quem Cristo Quer alcançar Na sua família? Quem Cristo Quer alcançar Na sua escola No seu círculo De amizade Com seus parentes? Deixa eu dar uma notícia Para você Você É o menor Você é o menos importante A coisa é Entre Deus E o pecador Deus Deus ama O seu amigo O seu parente O seu familiar A pessoa que você encontra Na rua Muito mais do que você Não muito mais Do que a você Muito mais do que você Você pode amar Desesperadamente Meu marido Meu filho Minha irmã Minha mãe Eu amo muito Mas Deus ama Muito mais Então quando você Abre a sua boca Para pregar o Evangelho E pregar o Evangelho Não é falar de Jesus Como a gente aprendeu Pregar o Evangelho A falar da graça Na hora da graça Completa Quem é Que são os protagonistas Da história? Deus Que está usando Um mero vaso de barro Que somos eu e você Para alcançar Um pecador Que está perdido No mundo O inferno Esses são os protagonistas Então Cristo Aparece Aqueles dois homens Revela-se a eles E aí estes que receberam Essa revelação Fizeram o que, irmãos? Qual era a primeira coisa Que eles fizeram? A mesma coisa Que Maria Com a galera fez O que? Versículo 13 E indo estes Anunciaram aos outros Quando eu recebo Eu anuncio Quando eu recebo Algo de Deus Quando a fonte Jorra E me sacia a sede Ela jorra Para fora É impossível De segurar E eles foram O que aconteceram A uns outros Mas o que que aconteceu? Estes também Não creem O que que a gente Aprende aqui? A incredulidade Está arraigada De forma Fortíssima Nos corações Dos homens A incredulidade Vai estar lá Eu vou dizer a você Você vai pregar Você vai anunciar E não vão acreditar E aí No verso 14 Cristo apareceu Aos onze Estando eles Assentados Juntamente E lançou Desenrosto A sua incredulidade Ou seja Se a gente Traduzir aqui Em carioquês Sabe o que está dizendo Essa palavra? Cristo jogou Na cara deles Como eles eram Encrenos Quando apareceu Eles Então Houve uma missionária Houve uma pregadora Que plantou Uma semente E essa semente Ela falou a todos Mas ela só Terminou em dois A hora que Cristo Quis aparecer Há dois E aí Esses dois Falaram a outros Mas eles também Não creram Mas a multiplicação Dessa semente No momento de Deus Na hora de Deus Quando Cristo quis Manifestou-se Também lançou-se E lançou-nos Em rosto Na incredulidade E assim acontece Todos os que se Converdem Têm esse confronto Com a sua própria Incredulidade Ah Senhor Como eu podia Não crer Em Ti Como eu podia Não crer Em Teu Filho Todos nós Quando nos convertemos Temos esse confronto Com a nossa própria Incredulidade Muitas vezes Até depois de nascido De novo Tenta dominar A nossa vida Sua incredulidade E Dureza De coração O coração De todo ser humano É como pedra Até que Cristo Faça dele O coração de carne É uma obra De Deus A Bíblia diz Tirarei O coração De pedra E porei De eles Um coração De carne E eles Me serão Por povo E eu Inserei O seu Deus Não é uma obra Nossa Não é uma capacidade Nossa E muito menos Do evangelista Que prega bem Que fala bem Que faz isso bem É uma obra De Deus É Ele Quem vai lá Transforma O coração De pedra Em um coração De carne Da fé Lança A incredulidade No rosto Da pessoa E a pessoa É isso Então nós estamos Vendo aqui Aplicações Para o que a gente vê No verso 16 Por não Haverem crido Os que tinham Visto Já ressuscitar No verso 15 Perdão Quando eu estou Dizendo o verso 16 Aqui Desculpa É sempre Verso 15 Na aplicação Do que nós vamos ver No verso 15 Aí vem Verso 15 Tão famoso Tão citado E recitado E colocado Em adesivos E colocado Em camisas E colocado Em todos os lugares Para nos dizer Que temos que pregar O evangelho E é o vinte Se a sua amiga Diz a mesma Que a minha Jesus disse a eles Ide Por todo mundo E pregar Em o evangelho A toda Criatura Aleluia Quem crer E for batizado Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será Comunitado Não há Meio termo E eu gostaria De falar No budista Apesar de ser Um tanto Quanto óbvio Mas a obviedade Muitas vezes Nos tira a atenção De coisas Importantíssimas É óbvio Que ou eu creio Ou sou salvo Ou não creio E sou condenado Mas parece que a gente Esquece disso Parece que nós Feitamos a nossa cama Aliviamos o nosso Ar-condicionado Nosso ventilador A nossa televisão Parece que nós Vivemos a nossa vida E não damos A mínima Para pessoas Da nossa família Pessoas Do nosso convívio Pessoas Que chamamos De amigos Pessoas Que chamamos De colegas Pessoas Que vemos Todos os dias Não damos a mínima A mínima de que elas Essas pessoas Estão caminhando Para o inferno Aonde haverá choro E ranger de dentes Aonde o seu Verbo não morre E o fogo não se apaga Perdoa a eternidade E eu costumo Brincar Que o verbo É de estimação É seu Não seu Creio Se você não crer Vai ser seu Senão Nós aqui Não teremos Esse verbo Mas quem estiver lá Onde o seu Verbo não morre Ou seja É um verbo Que brota De dentro Do próprio Pecador E isso tem um símbolo Porque o pecador É podre por dentro O que é podre É pra o que? Se você botar Uma coisa podre Pra putrefar O que é que vai ter dentro Brotar de dentro É O pecador é podre Colocado num lugar podre Prova o que dentro dele? Vênem Sem a graça de Deus Não diz assim Ah, é um pecador Sem a graça de Deus Você e eu Mereciamos estar lá Eu mereci estar lá Com todos os pecados E comer todos os dias Mas Deus nos deu graça Cristo apareceu a nós E nos Levou a anunciar E ele diz Isso por todo mundo E pregar E o evangelho A toda criatura E dois exemplos Acabaram de acontecer Maria Madalena viu Não se conteve E foi contar Aqueles dois homens Viram Receberam Não se contiveram E foram contar E nós? Vemos Recebemos E fazemos o que? Guardamos 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 E guardamos O Senhor Veio a este mundo Para formar uma igreja Para salvar Homens e mulheres Através disso Formar a sua igreja Edificar a sua igreja Como pedras vivas Não Uma parede Isso aqui nós usamos Por isso que eu digo Por exemplo O ar condicionado quebrou A gente comprou um ventilador Mas quando a gente Pensa em consertar o ar Em botar um ventilador Quando a gente Pensa em Comprar um microfone Em fazer o melhor Para Deus Em primeiro lugar Em segundo lugar As pessoas vão vir aqui Ouvir Porque nós que somos crentes Se cair essa igreja A gente vai lá Para o meio da prática E a igreja não acaba Se você é a igreja A gente já está entendendo O que eu estou falando A gente volta Para dentro de uma garagem A gente se enfia No lugar A gente se reúne Cada vez na casa de um E a igreja não acaba Mas muitas vezes Nós ficamos refém Dessas paredes Como que amanhando Elas faz unhas E não conseguimos Sair daqui Para anunciar E quando eu digo Sair daqui Não é só Uma ação organizada Amém O que eu estou organizando Depois da vida Glória a Deus Que a igreja organize Mas todos nós Temos que Como o Luciano Pregou aqui Na quarta-feira A fonte Quando brota água Por algum lugar Tem que sair Não adianta Não pode ficar retido Ou então Não tem fonte Ou então Nós estamos aqui Fazendo enfeite Ou então Nós estamos aqui Cantando Fazendo um clube social Ou é isso Ou nós somos Muito insensíveis Ou o nosso amor É muito fingido Porque dizer Que ama alguém E por vergonha Por medo Por falta de fé Por medo Do que a pessoa Vai pensar Deixar de pregar O evangelho E saber Que você está Com alguma coisa Que pode salvá-lo É muita falta De amor Por isso Mas a pessoa Vai deixar de falar Comigo Você prefere o que? Que ela deixe de falar Com você E um dia Cristo apareça A ela Como apareceu A aqueles dois Ou você prefere Ser amigo E amiga dela O resto da vida E ir no inteiro dela E olhar Para o caixão Não sei que você pensasse Em um caixão Acho que todos Mandam aquele Afonso inteiro A maioria de nós E aí você olha Aquele momento E a não ser que Deus Faça alguma coisa Para que venha alguém ali E ressuscite um morto Um morto Continuará com o mundo E não há nada Que se faça E se você não sabe Que aquela pessoa cristã E eu já tive essa experiência Você vai falar No velório dele Você vai falar o que? Nada Você vai dizer Que Deus Come conta Da última Minuto da pessoa E eu particularmente Prego O Evangelho Fala 5 minutos disso Fala 5 minutos Para a família E 20 minutos Pregando o Evangelho Ou seja Venha Cristo Que daqui a pouco É você Que estará nesse caixão aqui E isso parece forte Mas pode ser você A estar nesse caixão ali Pode ser eu Saindo daqui Nós vimos um acidente Aí há pouco tempo Lá Pernas de Rio Bonito Uma família inteira Com as crianças Uma mulher atravessou a rua O cara O cara tentou Desviar a mulher Aproperou Matou ela Votando em frente No homem Morreram todos E nós Nós não estamos livres Disso Amados O sol Nos tratou É claro que Deus Pode nos proteger Deus pode ter um propósito Nós sabemos de tudo isso Mas nós temos que viver Todos os dias Preparados para pregar Para morrer Preparados para ser o último Preparados para que Deus Nos chame Só que nós temos alegria Em ser chamados O mundo não Cristo nos deu algumas ferramentas Esses sinais Seguirão aos que creio Em meu nome Escurçarão demônios Falarão novas línguas Pegarão as serpentes E se beber alguma coisa Maldífera Não os fará Não os fará Não os fará E pôr umas mãos Sobre os infernos E os curarão Só que a gente pode Esplanar depois Olhando para os bons Espirituais Mas eu quero chamar a atenção Mesmo para o verso 19 e 20 Ora O Senhor depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E acertou-se a direita de Deus Deixa eu dizer uma coisa a você E a mim O Senhor depois de ter falado Isso a eles Acertou-se a direita de Deus E o que Cristo está fazendo lá A Bíblia diz que ele está Em primeiro lugar Intercedendo por nós Aliás é o único intercessor Quem acha que Maria É a mãezinha intercessora Está muito enganado E a Bíblia diz que Apenas por ele E só ele É o mediador Entre Deus e os homens Não há intercessão De Maria a Jesus A não ser nas bulas papais Da igreja católica Porque na palavra de Deus Ele intercede por nós Ele faz papel de advogado De cada um de nós Na direita de Deus Mas há um texto Enquanto os pecadores Enquanto os pecadores Aí a gente acha Que criado não Os inimigos de Deus Tem que ir para baixo De pé de Cristo mesmo Mas alguém do seu irmão A sua mãe O seu parente O seu amigo O seu colega de trabalho Será um inimigo de Deus Quando ele voltar E vai para baixo Nos pés de Cristo E não é possível Que nós nos comparecemos Com isso E não fazendo alguma coisa Não é possível E eles tendo partido Pregaram por todas as partes Cooperando com eles o Senhor Ou seja Indo com eles o Senhor Confirmando a palavra Com os sinais que se sentem Amém Que assim seja O terminar com amém É que assim seja Que assim seja com todos Com você e comigo Quando esse escritor Do Evangelho de Marcos Termina com amém Amém significa Que assim seja Ele está dizendo Foi assim E que assim seja Se eu digo amém E não faço isso Eu estou sendo hipócrita E isso vai além De ações Planejadas Organizadas pela igreja É óbvio É claro É muito bom Se os irmãos comparecerem E se a igreja organizar Quando está sendo organizada De organizar outros Mas estou falando com você Com a sua vida Com cada dia Que você vai E você vê as pessoas E você sabe A hora que Deus Vem ao seu coração A hora que a água Quer sair da sua boca Quer transbordar E você embora De volta Ou talvez você saiba Que deveria buscar mais Que deveria ter mais intimidade Com Deus Que deveria orar mais Para ter capacidade E não faz Amados A gente vive um momento Em que O evangelho tem que ser pregado a todos Você pode até ver o que eu vou falar Mas principalmente aos evangélicos Porque eu aboli essa palavra Da minha vida Não me chame de evangélico Tomei raiva disso Porque o evangelicalismo A religião evangélica Que tem por aí Que está Em sua maioria Claro que nós são todos Está público Eu sou evangélico Eu sou cristão Contestante Reformado E para melhorar ainda Eu sou cristão Porque Muitas pessoas me procuram Através do site Talvez vocês vão ver Essa palavra aí Eu vi a pregação tal E procuro E eu recebo Muitos e-mails Por semana Muitas pessoas me procuram Durante o dia Fico sempre online Lá eu trabalho Com o Facebook também Na empresa E as pessoas me procuram E falam comigo E perguntam coisas E as pessoas expõem problemas E oram por mim E a minha situação é essa E eu faço uma pergunta Posso perguntar uma coisa? O que é o evangelho para você? Amados Eu nunca fiz o percentual Mas talvez eu possa um dia Lá o Facebook Grave as conversas Mais de 90% Daqueles que vêm Com linguagem de crentes Aparentando ser crentes Com tudo de crentes Me pedir oração Não sabem o que é O evangelho Como alguém assim Pode ser salvo É E aí o dia que começou Nessa hora Fica com raiva Alguns não Aí eu rumei uma estratégia Comecei a gravar vídeos O evangelho em assuntos Quando eu vejo Que isso acontece Eu digo Assiste esses vídeos Depois falo com eles Porque Não foram confrontados Com o pecado Não sabem O tamanho Da afronta Que fazemos a Deus Dos nossos pecados Não sabem O que é arrependimento O valor do arrependimento Verdadeiro Isso produz o que? Igrejas Inchadas E cheias De pessoas Que acham que tem Mas não tem Como a igreja De logo sério Que não é fria Nem é quente É morna A ponta de ser O que é da boca do Senhor Aí antes que você Fez assim Mas nós não Nós sabemos O que é o evangelho Muito bem Sabemos também Que deveríamos ir Por todo mundo E entregar o evangelho A toda criatura E será que isso Também nós entendemos Eu pergunto Será que conforme Uma com a oração Também não me manda Não? Não tem misericórdia De nós Essa semana O Senhor tem que Todos sabem aqui Os planos que eu tenho A maneira que o Senhor Põe no meu coração Em levar essa igreja A gente Estava até brincando Estava falando ali fora Sobre construir Uma igreja grande É óbvio Se houver Em pessoas Se tivermos Construir uma igreja grande Vamos construir Mas eu nunca ponho Um piso de barba Encarnada No meu filho Eu nunca vou colocar O bloco mais caro Na minha igreja Nunca espere de mim Pelo menos enquanto Eu aceitar alguma coisa Aqui nessa igreja Que eu gaste Com coisas Curritas e mais caras Para fazer Coisas grandiosas Ainda que as pessoas Estão procurando isso Sabe por que Amor? Porque Há pouco tempo Veio para ver Eu assisti um filme Se vocês Pesquisem um pouco Da situação Do Sudão Na minha igreja E da sua mãe Pesquisem Vou nem falar Que No Sudão Inclusive Morrem Por serem cristãos Um grupo armado LRA O sul Mata Famílias Cristãs E sequestra Seus filhos Para viarem Soldados Desse grupo O sul É lá que eu quero A minha igreja É o meio da guerra É o meio da guerra Mas aí o Senhor Falou ainda antes Ao meu coração Enquanto eu estava Olhando sobre isso Ele me pôs No coração Algumas cenas Que eu vi Nas férias Que eu tirei Há dois anos atrás Muito lindo Cheguei em Recife Meu irmão Me pegou de carro Já funcionava Fonte Chegamos A Cidade Litorânea Ninguém passando Necessidade Lá foi Do Rio São Francisco E ele me prestou O carro Fomos passar Um final de semana Em Porto de Galinhas E na maioria E na maioria da estrada Estrada Litorânea Não era a Grécia Não era a Cercão Mas em determinado momento Começando a haver Umas barracas Um monte de gente Amontoada Embaixo do sol Algumas barracas Que eu não imagino Quando estava quente Porque eu estava Dentro do carro Do meu irmão Um barracionário Do Férias E aí passou Aqueles lugares Começando a ver Algumas casas Que pareciam Ocas de índio De pau-pique E o Senhor Foi lembrando Isso a mudança E dizendo Olha Você pode até ir para a África Mas tem muito Que você pode fazer No Brasil E aí Eu lembrei disso E eu pensei Senhor Aquilo era Uma estrada Litorânea Imagine o Cercão Imagine o Abeste No mesmo dia Eu fui lá No meu irmão Pediu para ele Pesquisar para mim Cidades No sertão da Lagoa No sertão de Pernambuco E Teriam situações difíceis E ele me passou Uma lista de cidades E quando eu olhei Eu Sinceramente Morri de vergonha Não de estar aqui Porque eu sei Nós estamos no tempo De estar aqui Talvez já deveríamos ter Avançado mais Se todos estivessem Em sua posição Mas não quero Sair igual um maluco E ir para o Nordeste Não é isso que eu quero Eu quero que a gente avance Que a igreja avance Que os dízimos e ofertas Entrem aqui A gente estrutura a igreja aqui Que mais pessoas Cheguem para conhecerem A Cristo E a gente possa Chegar num lugar desse Não abrir Essas igrejas Que vão ter postagens Que abrem Nesses lugares E ainda vão Perder dinheiro Nesse povo E ainda vão Pregar no meio Desse sertão A mesma mentira A mesma bagoseira Da prosperidade Que pregam aqui Mas O dinheiro do Mármore Carrara Talvez de um grande tempo Vai fazer Chuveiros Para as pessoas Com a igreja Que elas não têm O dinheiro De comprar Das melhores cadeiras Ou seja De comprar cadeira Pior Para todo mundo Ficar desconfortável Mas também não precisa Ser cadeira de cinema Essa diferença De valor Dá para alimentar Muita gente Dá para abrir Uma igreja Num lugar desse É óbvio As pessoas vão dar Dízimos e ofertas Mas você vai Consciente De que os dízimos E a oferta Aquelas pessoas Não vão manter a igreja A igreja Sede Tem que injetar Dinheiro nela Sempre E você vai Consciente disso E aí o dinheiro Que é a diferença Daquela cadeira Confortável Para aquela cadeira Mais cara Que um monte de gente Gosta de fazer por aí É o dinheiro Para dar sabonete Para as pessoas Outros dias Estavam conversando Para a nossa maçã De lá E ela contando Umas coisas E A gente pensando Que era antigamente Não, mas até hoje E eu fico perguntando E eu não estou aqui Transformando a pregação Em Algo assistencialista Ou político Não Porque o que essas pessoas Estão precisando É de Cristo Só que a Bíblia diz Que Nós temos que levar Cristo Mas se vemos O irmão Precisando E temos E não damos Somos hipócrita E não adianta nada Então Amados E de por todo mundo Amém Se o Senhor Que buscar a Deus E buscar a Deus Todos os dias Vai nos fazer Entrar em sintonia Com Deus Quando você entra em sintonia Isso não tem a ver com médios E de unidade Não, está só uma palavra Sintonia que eu usei Mas quando você entra Em conformidade De pensamento Com o Espírito Santo Você começa A ser incomodado Com as coisas Que incomodam o Espírito Santo Você começa A ser Despertado Por as coisas Que o Espírito Santo Precisa despertar A sua igreja E aí É aí que eu digo Nós conseguimos Comprar Aí Vou falar mais Na hora Do dia de minha oferta Os microfones novos Compramos O ventilador Porque precisou Ainda não deu Para consertar o ar Mas daqui a pouco vai dar Tudo isso é para quê? Para nós? Pode até ser Mas o nós Está lá em múltiplo lugar Em primeiro lugar É para que Deus seja glorificado Para que as pessoas Entrem aqui Não sintam calor Não queiram ir embora E escutem a palavra De Deus Para que Usemos Este templo Usemos Estas paredes Esta caixa de som Esse microfone Que está aqui Na minha cabeça Que comprou Me de vez passada É um equipamento Nós usamos Isso Não precisamos Disso Nós precisamos Das abas vivas Que estão em nós E que foram Concentadas aqui No último grupo Se eu tirar isso Eu vou gritar E se não der Eu grito mais alto Aonde for Mas sem O que está dentro De nós Não adianta Usar os equipamentos Não adianta Usar o tempo Não adianta Usar nada E eu sinto Que o Espírito Santo Nos trouxe Esse texto Hoje Para nos Contra O que nós queremos? Queremos virar Uma igreja Estabelecida Bonita Grande Ou nós queremos Que as pessoas Encontrem a gente? Então se você quer Que as pessoas Encontrem a Cristo Junto com Ele Junto com o Senhor Se tiver algum Equipamento eletrônico Do lado de cá Por favor Passa do lado de cá E o dia É errado Então Se você Quer junto comigo Que as pessoas Sejam alcançadas Para Cristo Como você Olha para a sua vida Mais uma relação Com ela Que as pessoas 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 Quando nós nos esforçamos para comprar equipamentos, para realizar musicais, como estamos fazendo a terceira hora, para estruturar o tempo, não pode ser para o nosso conforto, sabe porquê? Em segundo lugar, porque tem gente morrendo hoje de fome, ainda não é assim, o que dirá na África? Em primeiro lugar, porque tem gente morrendo e indo para o inferno, e os recursos têm de ser usados por dentro dessas pessoas. Ainda que nós não tenhamos poder nenhum de convivertê-los, mas nos é ordenado que vá e fale para elas. E quer saber? A gente nunca conseguiu fazer isso com essa vida. Tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nunca conseguimos. Se é um avivamento que a gente precisa, é um avivamento de evangelismo, de evangelização, e nos fazer acordar, e nos fazer acordar, e nos fazer acordar, para levar para fora o que a gente recebe. E de, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. paira sobre você todos os dias nessa palavra sobre você que está assistindo que é cristão você que não é cristão e está assistindo essa pregação, talvez esteja aqui você não precisa fazer nada, você precisa apenas crer e receber o que ele já te deu e se a sua crença e a sua recepção do que ele já te deu for verdadeira o sinal será, sua vida será no chão porque nada adianta alguém dizer que creu e a vida continua então a minha o meu apelo hoje que eu tenho certeza é do Espírito Santo o Senhor quer nos levantar não só com uma bandeira de um evangelho verdadeiro de um evangelho não corrupto e corrompido de uma palavra verdadeira de uma posição distante de hipocrisia que é algo que temos focado aqui não só de uma igreja que age no poder de Deus que tem autoridade espiritual e que expulsa demônios e que ora e que Jesus ouve as nossas orações mas uma igreja que não ignora o que está escrito em Marcos capítulo 16 versículo 15 e 16 não podemos ignorar porque isso paira sobre nós na Marcos querendo você ou não querendo eu ou não está escrito aqui que eu coloquei de novo que eu até fechei e disse visite por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for ratizado será salvo mas quem não crer será condenado e quando você acordar amanhã essa palavra pairará sobre você e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e você quando for dormir hoje chegar na sua casa essa palavra vai pairar sobre você pairar e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura mas para isso é onde eu quero chegar precisa de paixão precisa de despreendimento precisa de dia após dia Jesus sabia que ia dar essa ordem e ele sabia que ia dar essa ordem então antes durante o seu ministério um certo dia ele disse àquelas pessoas que o seguiam se alguém quiser vir após mim dia após dia negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me não existe evangelho sem tomar a cruz não existe evangelho sem negar a si mesmo as pessoas que marcaram esse mundo mais assistimos aqui na quarta-feira homens e mulheres que marcaram o mundo assistimos apenas alguns todos eles eram apaixonados por essa palavra todos eles conheciam liam essa palavra muitas e muitas vezes todos eles liam a vida de cada palavra do início ao fim muitas e muitas vezes e oravam enquanto liam e oravam antes de ler e oravam depois de ler e oravam quando estavam lendo oravam e amavam a palavra de Deus e foi isso que tornou eles pessoas que fizeram a diferença na história tão diferente de mim muita gente acha que eu leio muito que eu oro muito mas não chego nem aos pés desses homens que viraram os apóstolos de Deus o Senhor tem colocado em meu coração os mundários como ainda não existe não é com ofertas ali não é com organização de evangelismo apesar de que os que forem organizados nós temos que estar é claro nós lutamos isso e cada um de vocês amando esse horário e orando em todos os dias e os que não a Deus e se amando o que isso vai fazer porque a fonte que jorra de dentro do mundo de vocês pode ser contida quem pode ficar presa e essa vida que há nessa água também simbolizada pela semente que plantamos quando pregamos Deus é quem vai dar o crescimento Deus é quem vai fazer o crescimento então eu digo a vocês evangelizar ofertar e dizimar estar presente nas coisas da igreja ajudar a fazer as coisas da igreja tudo isso aí é ser contado se eu não sou apaixonado por essa palavra se eu não estou fazendo isso com uma satisfação indescritível de ter sido digno de ser chamada a trabalhar na hora de Deus se eu não estou fazendo isso alinhado com o Espírito Santo pensando em pregar o Evangelho em anunciar pensando de dar bandeira de Cristo ser fincado e de o nome de Cristo ser fincado bem alto se eu não faço tudo isso sem pensar nisso eu sei que é duro a morte mas isso se chama religiosidade sinceramente que o Senhor me leve hoje se tiver que viver em religiosidade tem tanta igreja que tá aí pra ter mais uma religiosa agora decidi fazer isso aqui fazer diferente eu não posso fazer sozinho essas pessoas que nós vimos no dia no dia que comemoramos a reforma todas elas ninguém estava sozinho Deus levantou pessoas para defender para proteger para estar junto levantou uma igreja Deus convoca todos nós eu preciso de vocês vocês precisam de mim você precisa do seu irmão e eu decidi em si Deus Deus Damos a visão do teu bem. Ai, Deus. Faz de nós. Estão menos Consciente Que como um tesouro e vaso de barro A parte excelência do poder Que seja tudo o meu nosso Porém Que carregam esses sinais Que só podem ser carregados Todos que creem e obedecem O mandamento De mim pra ele Senhor Senhor No mais que o Senhor use a internet E tenha usado Eu não posso crer Que a única maneira que ela possa A palavra E a água que o Senhor dá-nos aqui Sai pra fluir aqui Em nome de Jesus Como ouvimos essa canção No início do período Se alguém Tem o seu amor se esfriando E se não voltar ao primeiro amor Ah Senhor Faz essa obra tudo Porque nós não temos condições Nós só podemos Rendermos diante de Ti Inclima os nossos corações Inclima os nossos corações Ó Deus A enxergar a realidade Dia após dia Diante de nós De que a maioria absoluta Das pessoas Nesse mundo Está caminhando Pro inferno E apesar dessa palavra Ter se tornada corriqueira Na boca das pessoas Ela não é nada Corriqueira Senhor Assim como as pessoas Hoje em dia falam Mataram dois Mataram três Mataram cinco E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se espiará O Senhor mesmo diz Ter o Senhor Banalizado tanto A palavra do inferno Que falamos ela Até muitas vezes Com uma piada E uma brincadeira Depois Isso não tem nada De brincadeira Senhor Porque tanta gente Agora mesmo Enquanto eu estou Pregando essa palavra Aqui dentro Com tantas pessoas Salvas em Ti Estão morrendo Estão indo pra lá Ajuda-nos 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 A amar A Tua palavra Ajuda-nos A amar A Tua obra Ajuda-nos A amar Essas pessoas A cor do Senhor De orar De te buscar De estar contigo De ir após dia Negando-nos A nós mesmos Senhor Porque só assim Nosso participar Na Tua obra Será verdadeiramente Válido De coração Totalmente Entregue Só assim Senhor Não reteremos Dízimos Só assim As nossas ofertas Não serão Migalhas Senhor Só assim As nossas ofertas Não serão Retidas Só assim Senhor Nós teremos Um coração Como da igreja primitiva Que dava E muitas vezes Dava muito mais Do que o Senhor Era um dízimo Ou ofertas Somadas Porque sabia E tinha consciência Senhor Da obra A qual Estava investindo Ah Deus Dá-nos a visão Da Tua glória Revelada em Cristo Jesus Sem véu Face a face E essa glória Que nós só podemos ver Pelo amor de Cristo Que nos constrange Como nos constrange Senhor Amor de Cristo Deus Sendo nós ainda Inimigos Pecadores Podres Prontos a ter O nosso verbo E protão Da nossa Contridão Ele morreu por nós Ele nos salvou Ele nos resgatou Ele nos tornou Filhos Esse amor Me constrange Todos os dias Senhor Mas esse constrangimento Não pode ser Levado Ao lado A modação Alguém negou A si mesmo Para que hoje Eu estivesse aqui Que nós somos chamados A negarmos A nós mesmos Seja contendo Seja Quero Talento Seja com dinheiro Seja com capacidade Dia após dia Dia após dia Com a nossa Conheceria Jesus E pregar O Evangelho Todo mundo Deus mostre-nos Que essa religião Evangelica Em sua maioria Está contaminada E eu não sou Nada E ninguém Para julgar Mas a tua palavra É quem julga Deus Essa teologia Da prosperidade Está impregnando-se Até mesmo Em igrejas Tradicionais Que antigamente Preocupavam-se Tanto com a tua palavra Estão se rendendo A essa podridão Senhor Por causa de pessoas Por causa de multidões Ah, dentro do meu Porque saibam-se Que aqui há um remanescente Que não se dobra Na mão, Senhor E sabemos também Que há outro, Senhor E estaremos aqui Eu, pelo menos Estarei aqui, Senhor Estão Nas suas mãos Levanta os meus irmãos Levanta a mim Fazer diferente Ser diferença Em amor E a alegria De ver algo Se revela a ti De verdade Não por emoção Não por uma música emotiva Não por uma mensagem Cheia de retórica Senhor Não por uma mensagem Totalmente manipuladora Mas ficou Um verdadeiro, Senhor Convencimento do pecado Que vem do teu Espírito A alegria De ver almas E vidas transformadas Senhor Ela excede Muito Qualquer alegria Que o mundo Pode nos dar Mas ainda assim Essa alegria Não é a nossa Maior alegria A nossa Maior alegria É o Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Como, Senhor Eu sei Eu sei Mas eu te peço Atrai-nos A tua palavra Atrai-nos a te buscar Dia após dia Atrai-nos, Senhor A estar Enflamados Por ti Porque assim Em ti Em nome de Jesus E pelo Espírito de Deus Nós podemos mudar No mundo inteiro Porque não será que nós Quando o reino da Marta Fê Será a tua palavra Que não é frasca Muito obrigado Nós oramos Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto